Música Me chamo Lisandra, sou da cidade de Guarulhos Ser mãe é maravilhoso Ser mãe você vai da loucura ao extremo É o sentimento mais puro e perfeito que existe Eu já não sei mais como seria a minha vida se eu não fosse mãe Eu sou mãe dela, de 15 anos Tenho um menino de 13 anos E agora mãe novamente com ela de 16 dias É, meu, sem explicação o que é o sentimento de ser mãe Você vira uma leoa, você quer proteger seu filho de todas as formas E hoje eu vim aparecida pra apresentar ela primeiro pra Nossa Senhora Pra depois poder postar a foto dela, mostrar pra todo mundo Porque eu não mostrei ela pra ninguém ainda 16 dias que ela nasceu e eu tirei foto, mas não postei nas redes sociais Porque primeiro eu vim apresentar pra Nossa Senhora Que eu considero a minha mãe também E deixar um recado pra minha mãe Nossa Minha mãe é tudo Me ensinou tudo Me ensinou o que é ser mãe Me ensinou O que é a vida A mãe é o... A minha mãe é a minha luz Eu não sei o que seria da minha vida ser a minha mãe Ela criou os meus dois filhos Agora tá me ajudando a criar a mais nova E já é uma senhora de idade Tem 60 e poucos anos E quando se trata dos filhos Ela... Ela é como se fosse uma jovem ainda É maravilhoso o sentimento de ser mãe É o que é a mãe A mãe é a mãe Obrigado.